Gente, boa tarde. Tô aqui lavando roupa na minha máquina, né? Lógico que é minha, né? Eu comprei. Brincadeira, gente. E eu fiz um videozinho, né, resenhando a Giza. Aí o pessoal falou assim, ah, lá nos comentários, a Giza fez uma jogada de marketing. Todos os nossos youtubers caíram. Bom, gente, se for uma jogada de marketing da Giza, beleza. Giza é do bem, merece aí, né, nosso apoio aí pela comprar a geladeira dela, né? Mesmo se for uma jogada de marketing, né, tá funcionando, né, Giza? Todas nós aí tão falando de tudo, metendo o porrete e o dinheiro tá entrando pra você, né, amiga? É isso aí, você é do bem e vamos ajudar a Giza aí a comprar a geladeira, né, gente? Mesmo aí que foi uma jogada de marketing dela, mas vamos conversar. Foi uma jogada de marketing muito bem feita, né, Giza? Eu também vou bagunçar minha casa aqui todinha e vou pedir alguma coisa aqui pra ver se eu ganho, né? Mas, ó, se foi uma jogada de marketing, foi top das galáxias, Giza. Beijo e sucesso aí, viu? Nas lives aí do Cash, do Money. É isso aí, né? Se é seu sonho, corra atrás. Beijo, beijo, beijo. Fui, fui, fui. Tchau, tchau, tchau.